Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo, quem é o seu amigo, é? É da Lenave, é garoto, ah moleque, hoje vamos fazer outro review, mini arcade, olha só que bonito, olha só que bacana, parece uma máquina de fliperama de verdade, até linha minúscula indica que é um brinquedo miniatura, não é verdade? Gosto muito, gosto bastante, esse tipo de mini arcade se tem à venda até no mercado livre, outras versões, mas isso aqui é um pouquinho mais antigo, eu comprei em uma loja de, que vende coisas miniaturas, sabem? Vende aquelas bonequinhas, vende mobiles, esse tipo de coisa, estava lá à venda, eu peguei e arrematei. Ele tem 108 jogos, jogos aí padrão Nintendo 8-bits, eu já tinha feito o review aí desses mini arcades, mas não estava bom, então eu estou fazendo de novo, para vocês verem direitinho, quem não viu vai poder ver, quem já viu, vê de novo o melhor gravado, o melhor produzido, é isso aí, vamos lá ver. Bom pessoal, estamos aqui, ele está aqui hoje, preparado, bonito e gostoso para vocês, meu mini arcade. Vocês podem ver, ele está escrito aqui, 108 jogos em 1, tem uma telinha minúscula, eu não fiz medidas precisas, mas acho que, você vê, um dedo, tipo, sei lá, dois dedos de comprimento, sei lá, dois dedos de largura, é uma coisinha bem pequena mesmo. Ele tem aqui a saída de som, um controle de volume, um compartimento de pilha, que vai três pilhas, pilhas pequenas, deixei já preparado, e a chavinha de liga e desliga, a garota, a moleque, e tem bem aquele estilo de arcade, de bar, vocês verem, vocês verem, o formato dele, aquele formato bem, de arcade, de boteco mesmo, ó. Maravilha gente. Então vamos ligar, eu deixei no mínimo o volume, vocês podem ver aqui, são 108 jogos, jogos, nem todos os jogos são jogos bons, tudo jogo 8 bits, joguinho aí, para você brincar, é mais uma peça de decoração do que qualquer coisa, você não vai jogar num, parece uma telinha de relógio, vou brincar aqui com o jogo F22, tem aqui os botões, e ele é um negócio que funciona de verdade, ó, todos os comandos, da cima para baixo, esquerda, direita, retiro duplo, E aí, deixa eu ver se solta a bomba, não, não solta a bomba, então, cuidado até para não quebrar, porque é pequenininho mesmo, né, E aí, garoto, espero que o volume não esteja muito alto, deixa eu ver com pausa, ó, bacana, e reset, o volume ele é bem alto, se você aumentar aqui, ó, vai até o talo, vamos deixar no mínimo possível, vamos dar uma olhada no outro jogo aqui, Race Fighters, já dei esse teste direto, esse parece Road Fighter, é um bom exemplo, tem muitos joguinhos, deixa eu ver aqui um da segunda hora, e pegar um mais para frente aí, Zona de Guerra, aí, garoto, o que é isso? Parece uma formiga, Tem jogos que não fazem o menor sentido, não, tem um aviãozinho aqui, que ele anda de um lado para o outro, eu não consigo fazer ele subir, não atira, não faz nada, 1, 2, 1, 0, é impressionante, tem jogos que são enigmas realmente, gente, o que é de pássaro dourado, e aí, garoto, Onde está o pássaro? Aí, o pássaro dourado, estava preso, agora está solto, beleza, vou para sua liberdade, pássaro dourado, Beleza, apresentação, tem que ir nas gaiolas e libertar o pássaro dourado, bom, já deu para ter uma ideia, né? Bom, pessoal, esse foi o review, são 108 jogos, tem coisas divertidas, com certeza, é um brinquedo interessante, para você ter em uma coleção, eu já vi muito semelhante a esse já para venda no mercado livre, não é um game caro, 150, na base de 200 reais, eu acho que agrega bastante, eu gosto muito do game portátil, então, para mim é sucesso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço do seu amigo Power Mafia, para você!